Calcinha preta, você já deve ter ouvido falar, né? Aquela famosa banda de forró lá que faz o maior sucesso no Nordeste, no Brasil inteiro. E eu amo de paixão. Eu adoro dançar um forrózinho, confesso. Mas hoje eu vou falar de outra calcinha. É a calcinha molhada. A pergunta é quem não quer calar, Ana. Você sabe como é que faz uma calcinha molhada? Olha, não me comprometa. Eu sei e eu explico pra vocês hoje. Eu sou o Alex Grani, sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos lá. É o seguinte, galera. Você vai precisar de um copo grande. Tem que ser um copo grande, tá? E você vai precisar de 60 ml de vodka. Junte o suco de um limão e uma latinha de Skol Beats. Feito isso, você vai precisar agora de dois copos de tequila. E o seu copo precisa ser grande pra caber esses dois copos de tequila dentro, ó. Porque a gente vai fazer uma granada. Essa granada vai funcionar da seguinte forma. Eu vou contar aqui o drink primeiro e depois eu explico. Vamos lá. Você vai colocar aqui o seu licor em um deles. É o licor de morango. E o outro, o licor azul, que é o coração blue. É o coração blue e o coração red. Você vai escolher um dos dois pra tomar na hora que você for beber. Você vai virar um copinho tomando. Assim, Ana, ó. Você vai pegar e vai virar um e o outro vai cair dentro do copo. E depois você vai tomar o copo, entendeu? Eu não vou fazer isso agora porque eu tô de dieta. Eu só tô explicando a receita. Eu tô de dieta, reeducação alimentar. Então eu só vou ensinar a receita pra vocês, certo? Então você toma um e o outro vai cair dentro do copo. Vai dar aquele efeito. Você toma outro copo e se diverte aí com a rapaziada, com a mulherada, com todo mundo. É bem legal esse drink. Vamos ver o efeito, como é que fica? Olha só. Eu vou escolher aqui, então, o vermelhinho pra tomar, né? No caso, eu iria tomar, mas eu não vou porque eu já falei que eu tô de dieta. O azul vai cair, vai dar todo esse efeito no copo. Olha que bonitão que fica, Ana. Você viu? Lindão. Percebeu como é que fica uma calcinha molhada? É assim, minha amiga. É muito top de fazer, muito fácil. Se vocês quiserem, pode colocar gelo, mas esse drink geralmente não vai gelo não. Ele é assim mesmo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Bye, bye.